E sempre será uma grande loucura! Um dia eu faço um trauma chocante, uma percumbre! Só eu era seu penino e ninguém teve dó! Só eu era seu penino e ninguém teve dó! O mundo de morre está antigo que fizeram comigo, jogo da memória! Só eu percebi que mudei a busca possível e resolvi ficar só! Só eu era seu penino e ninguém teve dó! Só eu era seu penino e ninguém teve dó! Mas quilo, pula, seque! Mas quilo, pula, seque! Mas quilo, pula, seque! Mas quilo, pula, seque! Tem que viver! Mas que loucura, gente! Tem que viver! Mas que loucura, gente! Tem que viver! 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 Amém. 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 Amém.